Eu vi que a Asmina tava com uma vaga aberta pra trabalhar com redes e audiências, né? Que é como elas nomeiam esse setor que faz a distribuição das matérias. Então eu vi essa vaga no Instituto Asmina e fiquei muito, enfim, interessada em trabalhar com elas porque sempre foi uma vontade, assim, estar numa instituição feminista. Eu tinha feito um estágio em período curto de tempo numa ONG feminista. Foi muito importante, me formou muito como mulher e feminista mesmo. Eu trabalhei com um ícone do movimento, que é a Schuma Schumacher. Ela tá aí no movimento há muitos anos, desde a década de 80, encabeçando movimentos no Rio de Janeiro, principalmente. A ONG que eu trabalhei e fiz estágio chamava REDE, Rede de Desenvolvimento Humano. E a partir de então, eu falei, cara, eu consigo unir as duas coisas que mais me mobilizam hoje em dia. Sim, a literatura e a luta política. Exatamente, a luta pelas mulheres, pelos direitos das mulheres e tantas questões que, enfim, dizem respeito à nossa vivência politicamente, que a gente acha que muitas coisas são do nível do dia a dia, que nos impactam, então, um assédio na rua, algo do tipo. E quando a gente vai ver, na verdade, tem a ver com a estrutura da nossa sociedade. Então, eu fui começando a alincar, assim, num processo muito de amadurecer mesmo, né? Tanto como pessoa e como feminista, militante. E acabei entrando na Asmina, né? Resumo da história. Eu acho que a gente pode começar, então, explicando o que é Asmina, né? Acho legal, acho legal. Asmina foi inicialmente fundada como uma revista, né? Então, como um veículo de comunicação em 2015. E aí, posteriormente, foi criado o Instituto Asmina. Entendendo também que os projetos que estavam fazendo parte da revista se expandiram pra além da comunicação. Então, um dos projetos do Instituto é o Penhas, que é um aplicativo, assim, essencial pra ajudar mulheres que estão em situação de violência, né? Em situação de vulnerabilidade. A mulher pode se cadastrar através do aplicativo, né? E lá ela vai ter um auxílio de assistentes sociais, advogadas. e toda uma rede de apoio de outras mulheres que podem baixar o aplicativo e serem guardiães dessa mulher. Então, é muito interessante porque cria uma rede mesmo, né? Que eu acho que é tão importante e um aprendizado do próprio movimento feminista, né? E a gente tem tantas referências que falam justamente sobre esses espaços de acolhimento que, muitas vezes, só as mulheres conseguem proporcionar pra outras mulheres, né? Então, eu acho que foi um pouco desse... Nasceu como revista, mas já é um instituto que tem várias ações como essa. Exatamente. É um aplicativo. O Penhas é um aplicativo, exatamente. E é apenas um dos projetos dentro do instituto que fizeram despertar esse insight de que, bom, a gente hoje em dia é mais do que um vínculo de comunicação, né? Sim. E, bem, já no nascimento da revista, né? As Minas já se propunha a falar sobre assuntos de gênero, né? Tá no próprio nome. E o objetivo sempre foi falar sobre feminismo, só com uma perspectiva feminista, sobre assuntos que não necessariamente eram vistos dessa forma. Então, durante muito tempo, por exemplo, se foi noticiado em jornais, em mídias mais hegemônicas, o assassinato de mulheres como... Não se dizia feminicídio, né? Hoje em dia, a gente já fala feminicídio, é importante de que a mídia noticie dessa forma, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi usado esse termo. E é tão importante que a gente use os termos corretos, né? Pra falar sobre os assuntos. E, inclusive, um projeto novo que a gente tá lançando agora, que é o Aborto no Brasil.info, é um pouco sobre... É um pouco não, na verdade, é bastante sobre tentar falar pra grande mídia que existem formas corretas de falar sobre aborto no Brasil. E não é exatamente correta a palavra, né? Mas mais justos, mais acolhedores e que não fiquem apenas em um ambiente do estigma, né? Porque a gente ainda tá falando de um tema que é tabu na grande parte das casas, das famílias, das pessoas. E que não deveria ser. Já que, muito provavelmente, a gente conhece, todo mundo conhece alguém que já fez um aborto. Isso é uma coisa importante, então, que o portal, ele é focado pra mídia. Isso é o que tá sendo lançado agora, o aborto... No Brasil.info. Tá sendo lançado agora, no mês passado. A gente soltou as primeiras divulgações. E a gente tá falando de, justamente, como a mídia pode noticiar de outras formas, assuntos tão, enfim... Que ainda são vistos com alguns estigmas. E o portal, ele é pra todo mundo, mas ele tá focado. Então, ele tem algumas abas específicas específicas pra jornalistas, escritoras, pessoas que trabalham com alguma forma... De comunicação. Comunicação e que podem tirar dali grandes proveitos pra noticiar, pra comunicar sobre o tema que é aborto. Então, tem desde abas com fontes, onde as pessoas podem ser contactadas, né? Pra falar sobre abortos, direitos reprodutivos. Mas também dados, eu acho que é o mais importante. A plataforma tem um setor, uma sessão, que raspa os dados do DataSus, né? Que é um site governamental e que nem todo mundo conhece. É difícil acessar. Então, o site, o aborto no Brasil.info, o que ele vai fazer é raspar esses dados direto do DataSus e informar dados como quantas mulheres e pessoas que já estão passaram por procedimentos de curetagem, e amil, né? No último ano, por exemplo. Amil, pra quem não sabe, é um procedimento que é indicado pela Organização Mundial de Saúde. É muito mais seguro que a curetagem, por exemplo, que já é um procedimento mais invasivo e que requer internação. Enfim, pode acarretar mais riscos pra vida da gestante. E o termo amil diz que é uma aspiração manual intrauterina. Então, é um procedimento que é cirúrgico, mas é menos invasivo. Senta direito, garota. você irá pensando ainda emißt que a gente se Looks-La Moração pecou, é um procedimento que ainda não existe. Obrigado.